Galera vindo ai buscar ai o material e para mandar para o barco ai ó Mestre Manoel, Mestre Baba, tudo aqui já Simbora, dia 23 de outubro de 2021 Bom dia senhores Olha ai a caminhão do mar A chinela foi ali ó, ta debaixo do barco ó Ali a chinela ai ó Ó a chinela ai A estratégia de filmar né É para não carregar Quem filma não carrega né Que é o trabalho do cinegrafista Mas tem a galera aqui também que fica só na conversa aqui viu Vamos lá embarcar o povo aqui Esse mergulho A Vila do Titãzinho tudo pronto Saindo daqui é se Deus quiser É o mercado do peixe ali meu povo Mercado do peixe Nosso barco ai Será que vai dar tempo de fazer o pirão hein Vai começar agora Estamos aqui ó, seis e meia agora Vai ajudar o índio do marido Eu volto Como é que é teu nome aí meu filho? Teu nome aí? Gaiã Gaiã integrante novo aqui ó Primeira vez né Vamos mudar? Nós Ai galera ai Esse ai já é velho Olha ai galera sem morar Giz aqui a única mulher no integrante aqui do grupo hoje Vamos Vamos Achei que só ta indo com barra dentro Aí ta bom Manel Ta bom ai Desengata Vai, vai 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 pro norte viu Tentão A CIDADE NO BRASIL 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 A galera voltando do mergulho já aí, estamos bem perto da terra, mergulho perto hoje, tranquilo Estamos estreando as quilhas novas do barco aí, tá balançando nem menos E galera aí, olha aí, manda aí, galera aí, no suco verde aí, natural Chegando aí a nossa catraia aí, começando o desembarque aí, quase meio dia aí, chegando cedo O naufrágio perto, olha o Jebe aí, valeu galera aí, manda um abraço aí, telespectadores, Rambo Dive, vamos finalizar esse mergulho aí Ficando aí os Davi Sushi aqui, olha todo mundo aqui, valeu, 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 vamos finalizar aí galera, valeu Até o próximo Rambo Dive, valeu telespectadores